Nem sempre o jogo é ruim pra ser esquecido, às vezes ele só lançou na data errada. E hoje nós iremos falar de jogos que saíram simplesmente em momentos não muito oportunos, seja por diversos motivos. Hoje então iremos falar dos jogos que saíram no tempo errado. E antes de começar eu quero lembrar vocês pra participar do nosso grupo de promoções, estamos postando promoções aí, principalmente agora final do ano, sempre entra promoções, postou de Black Friday, etc. Acesse aí pra você participar dos grupos e conseguir as melhores promos aí pra você, beleza? E vem comigo pra este vídeo. Bem, nós temos aqui dois jogos que coitados, velho. Tipo, pensa num bagulho que é o máximo do ápice do azar mesmo, tá? Vou falar desses dois jogos porque eles tiveram situações muito semelhantes. E isso impactou muito a venda desses jogos. O primeiro jogo é o Socom 4, o S-Navy Seals. É um jogo de tiro tático ali. Eu nunca joguei esse jogo, tá? Mas eu já tinha visto algumas gameplays dele. E esse jogo, ele saiu em abril de 2011. Talvez vocês não lembrem, falando assim, a data, mas o evento, tenho certeza que muitos aqui lembram. Lembram daquele hackeamento histórico da PSN, que a PSN ficou mais de um mês offline, ou quase um mês offline? Eu sei que ela ficou muito tempo offline. Isso prejudicou muito a PSN. Então, o jogo saiu dois dias depois do acontecido. E assim, não tinha nem como adiar o negócio, porque era muito em cima da hora. E não tinha como prever que os serviços da PSN ficariam parados por 20, quase 30 dias ali, sem funcionar direito. Embora esse jogo, de fato, ele tenha lançado mídia física, ele tinha bastante mídia digital, e ele tinha foco também no multiplayer. Ele tinha diversos modos de multiplayer. E, bem, né, não preciso nem falar que os multiplayers não estavam funcionando naquele momento. E isso acabou diminuindo muito, atrapalhando muito as vendas do jogo. Acabou quase com o jogo, que já não era um jogo muito, assim, famoso e hypado. Mas esse acontecimento simplesmente destruiu o jogo. E, coitado, saiu num tempo muito errado. E pensa no bagulho azarado. Simplesmente acabou com as potenciais de vendas do jogo. Mas se você acha que o Socon foi azarado, pelo menos o Socon tinha mídia física sendo vendida. Agora, a gente precisa falar do Arcana Heart 3, cara. Que é um jogo ali que, tipo, no ocidente, ele já não fazia tanto sucesso, né? Ele saiu lá no 1 e o 2, eu não lembro se foi só o 2. Enfim, ele saiu pro ocidente, a versão antiga do jogo, e não vendeu muito bem e tal, ninguém ligou muito. E aí, né, eles decidiram lançar o Arcana Heart 3 no ocidente de novo. Só que qual que foi a ideia dos caras? Coitados, velho. Eles falaram assim, não vamos lançar o jogo em mídia física, vamos lançar o jogo apenas da PSN Store, né? Compra digital, não vai ter mídia física esse jogo. Hoje é uma prática muito mais comum, na época não era tão comum isso. E aí, os caras lançaram exatamente 19 de abril de 2011. Só na PSN, exatamente no mês do hackeamento da PSN. O jogo foi lançado e não vendeu uma cópia sequer. Vale mencionar também que o jogo foi lançado no Japão, e no Japão tinha um público um pouco maior, mas também tinha as pessoas que compram digital. Então, cara, esse jogo se ferrou em dobro, porque ele só lançou digital. Coitado, cara, imagina. É tipo assim, é um mês de adiamento, só que sem avisar ninguém. E quando tudo volta ao normal, ninguém lembra mais do jogo, porque todas as publicidades, tudo foi focado nesse período, sabe? Bizarro, bizarro. Foi um dos jogos que mais se ferrou, e se ferrou mais que o socorro com lançamentos conturbados. É, pois é. E bem, nós temos um jogo aqui que as duas versões que ele saiu, coitado, ele saiu em datas bem competitivas, e jogos do mesmo nicho dele, basicamente. Que foi o Horizon Zero Dawn, que saiu junto com Breath of the Wild. Esse aqui, né, até impactou um pouco, mas nem tanto. Mas o Forbidden West, pra mim, ele foi mais ali afetado, porque o Elder Ring meio que engoliu um pouco a popularidade desse jogo. E é um jogo muito legal e interessante. O Horizon Zero Dawn, nem tanto, porque era um jogo pra Switch, e aqui era um jogo exclusivo de Playstation. Porém, o Elder Ring, ele estava na mesma plataforma do Forbidden West, né? E isso aí deve ter impactado bem mais. É óbvio que o jogo não foi um jogo que vendeu mal, nem nada assim, absurdo. Depois, inclusive, ele lançou em Bandles, o que garantiu boas vendas pro jogo. Mas, né, não é de se duvidar que o jogo teria muito mais potencial, teria muito mais mídia, até, se ele fosse lançado numa data um pouco diferente. Porque, querendo ou não, a mídia desses jogos ofusca e até perde vendas e potencial. O Horizon, ele ficou muito pouco falado depois do lançamento do Elder Ring. Tem muita gente que ficou até chateada por causa disso, né? O Elder Ring é que virou inimigo de Horizon, o que pra mim não faz muito sentido. Mas isso aconteceu, né? E o jogo ficou bem ofuscado. Ainda assim, é um bom jogo, um jogo lindo, em questão gráfica principalmente, tá? Mas que lançou numa data que não foi muito favorável pra ele. Ainda foi com um jogo de mesmo gênero, mundo aberto. Outro jogo que nós temos aqui é o Sonic Frontiers. Um jogo que, talvez, o Japão tenha salvado um pouco ele. E que ele teve boas vendas lá no Japão. E quase, acho que foi quase metade das vendas, foi apenas no Switch. Porém, né? Acredito que esse jogo teria tido um potencial muito maior sendo lançado em uma outra data. Porque ele saiu colado com God of War Ragnarok. E ainda assim, né? Por mais que muita gente, e muita gente falou isso na época, né? Também. Que o jogo ainda sai pras outras plataformas. Então isso não ia atrapalhar. A questão não é só sair em outras plataformas. É que a mídia, as pessoas que estão jogando, streamers, etc. Estavam tudo com os olhos vidrados no God of War. E isso, querendo ou não, prejudica. Porque, cara, hoje em dia, muita gente acaba comprando jogos porque muita gente está jogando aquilo. Então se você entra no seu feed e tem 50 pessoas jogando o mesmo jogo. Você, pelo menos, vai conferir como é que é esse jogo. E o God of War era isso. Eram 50 jogos na tela ali. 50 pessoas falando. Todo mundo falando do God of War. E isso ofuscou muito o Sonic. Ele não vendeu extremamente mal. Ele vendeu mais que até outros jogos do Sonic ali. Principalmente nos outros consoles. Mas, querendo ou não, poderia ter tido um pouco mais de mídia. E talvez teria um cenário ainda melhor para o jogo. Não foi uma boa ideia esse lançamento para mim, não. Shantai é um joguinho de plataforma que foi lançado pela Capcom. Ah, para o Game Boy Color. É um joguinho que ele ficou meio que cult depois de um tempo. Porque ele não vendeu quase nada na época, né? Mas era um jogo interessante. Ele recebeu boas notas. Foi bem aclamado pela crítica até. E depois de muitos anos, ele veio a ganhar outros jogos. E hoje você deve conhecer os Shantai mais novos aí. Mas o que aconteceu, cara? Tipo, eu não sei muito bem. Mas a Capcom decidiu adiar o jogo em 8 meses. Até aí, ok. Adiou o jogo, beleza. Mas o jogo já estava programado para ser lançado no Game Boy Color. E esse adiamento atrapalhou muito. Porque o Game Boy Advance tinha acabado de lançar. Então ele era um jogo de fim de geração ali, basicamente. E esses 8 meses, tipo, completou um ano de lançamento de Game Boy Advance. E a grande maioria das pessoas já estavam no Game Boy Advance. Estavam hypados. O Game Boy Color ficou muito para trás. Mas a gente não está falando de um cenário que a gente tem, como agora, essa geração. Tudo retrocompatível. E não era um negócio que saiu cross-gen. Foi uma má estratégia de não ter ele lançado, adaptado para o Game Boy Advance. Eu nem sei se era fácil fazer isso na época. Era outro tipo de programação o negócio. Mas o fato é que o jogo vacilou muito com esse adiamento. E acabou atrapalhando ele. Porque quase ninguém comprou o jogo. Porque as pessoas já não estavam mais com o olho no Game Boy Color. A galera queria o Game Boy Advance, mano. Estima-se que o jogo teve 25 mil cópias distribuídas. Não se sabe se essas 25 mil cópias foram vendidas todas, por exemplo. Mas o fato é que não teve mais cópias produzidas depois disso. O que chega à conclusão que, pelo menos, o limite de venda desse jogo foi apenas 25 mil cópias. Um número muito baixo. E a gente está falando da Capcom. E óbvio que isso afetou ela. E ela não gostou nada disso. Tanto que o Shantai foi sair muito tempo depois. Então, sim. O adiamento e datas erradas no console errado. Simplesmente acabou e arruinou com as vendas desse jogo. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovs. Até a próxima. E tchau.